Tenho lido muitas mensagens de muitas pessoas que simplesmente dizem Carlos, Shiba Inu morreu, ela está no fundo do poço e de lá não vai sair Porém, não é bem isso que eu vejo nesse gráfico e eu gostaria de poder compartilhar essa informação com você Eu já volto, fica aí Fala pessoal, Carlos aqui e hoje o assunto desse vídeo é justamente esse Shiba Inu morreu? Já estão dando a bendita como morta Mas será que isso realmente é verdade ou será que é precipitação aí da parte das pessoas Que olham os gráficos e simplesmente dão uma olhada nos valores e não sabem exatamente do que estão falando Bom, pensando nisso eu resolvi dar uma olhadinha aqui junto com vocês Para a gente tirar nossas próprias conclusões do que pode estar acontecendo aí com a A tão querida Shiba Inu, afinal de contas a comunidade Shiba é uma comunidade enorme Muita gente que investe nessa criptomoeda ou meme, não importa como você queira chamar A questão é que a moeda realmente tem seu poder, tem aí mudado a vida de muita gente, pelo menos mudou a vida de muita gente E muita gente ainda continua acreditando no potencial dessa moeda Então eu resolvi dar uma olhada para ver se realmente a Shiba tinha morrido E eu acho que não, essa é a minha opinião, mas eu quero mostrar isso para vocês E aí você tire suas próprias conclusões, se você concorda comigo ou não concorda Está valendo, afinal de contas o meu objetivo aqui é simplesmente trazer a minha opinião A minha análise, aquilo que eu acho que pode vir ou não acontecer com as moedas Bom, antes de mais nada, antes da gente partir aqui, antes de eu jogar a minha tela para você dar uma olhadinha Eu gostaria de te convidar para que você deixasse seu like aí Para que esse conteúdo possa ir para muitas outras pessoas E também que você possa considerar a possibilidade de se inscrever também aqui no canal Aqui a gente faz análises gráficas, como vamos fazer hoje, daqui a pouquinho Também trazemos algumas notícias, hoje não é esse o caso Pelo menos até esse momento, eu acho que não, não sei se vai surgir alguma coisa aí Ao longo do vídeo que eu possa trazer aqui para vocês Também o nosso momento motivacional no final de nossos vídeos Que tem sido realmente uma bênção para a minha vida E espero que também esteja sendo aí para a vida de vocês Antes da gente partir para lá, agora já para finalizar Você está vendo aqui em cima de mim esse texto que está aí escrito Falando a respeito do nosso curso de análises gráficas que foi feito e pensado em você Feito para você e pensado em você que é iniciante Você que não tem conhecimento de gráfico, gostaria de olhar e entender o que esse cara aqui está te falando A gente pode te ajudar, estamos com uma super promoção aí de 80% de desconto Que vem se estendendo desde dezembro para cá E você ainda pode pagar parcelado no cartão O WhatsApp está aí na descrição, pelo menos por enquanto E aí você pode chamar, a gente vai atender você Agora sem perder tempo, bora para o gráfico Beleza, então agora a gente já está aqui no gráfico da Shiba Inu Ou Shiba Inu, como alguns gostam de chamar Como você bem pode ver aqui a Shiba Pareada com o dólar, certo? Nós estamos vendo aqui o gráfico da TradingView Na plataforma da Binance Gráfico diário da Shiba E esse aí é o desenho, é a formação que a Shiba Vem fazendo já há algum tempo Então eu gostaria de trocar uma ideia aqui Bater um papo com você E passar aí a nossa opinião daquilo que a gente vê no gráfico Olhando o que será que esse cara está falando para a gente nesse momento Bom, então eu gostaria de falar para você o seguinte Em primeiro lugar, eu já consigo enxergar aqui Uma linhazinha de tendência de alta Ok? Eu vou colocar a linhazinha aqui Só que para completar isso Eu também gostaria de dizer para você Que eu já consigo enxergar também aqui Ok? Um triângulo ascendente Certo, pessoal? Um triângulo ascendente Que é uma movimentação característica de alta Eu vou desconsiderar aqui os pavis, ok? Vou colocar somente em cima mesmo das velas Eu até tenho que corrigir porque está errado aqui Deixa eu corrigir, acertar aqui direitinho Então eu já consigo enxergar esse triângulo Agora vamos dar uma analisada nessa situação, né? Como que funciona isso aqui? Se você observar Vamos fazer aqui Vamos destrinchar isso aqui Nesse momento Você observa Aqui o mercado, na verdade Vamos começar por aqui, né? O mercado estava em alta Deixa eu colocar só um retângulo aqui Vamos fazer o desenho direitinho Espera aí Vou usar essa ferramenta aqui de cima Que é melhor Aqui a gente acompanhava Uma movimentação de lateralização, certo? O mercado andando de lado Nesse momento aqui Deixa eu só dar um zoom aqui de leve Para você ver O mercado não saia de dentro dessa região Ok? E isso depois De uma movimentação de baixa, certo? Então houve aqui Gerou-se aqui Gerou-se a criação É ótimo, né? Mas vamos lá Acabou sendo construída aqui Uma linha de suporte Certo? O mercado bateu aqui Não teve muitas forças Passava Mas voltava Deixando o pavio aí Grande Como você pode ver Então secava completamente a vela Voltando para dentro dessa região Tentou uma segunda vez aqui Mas não teve força Voltou para dentro Novamente desse retângulo Certo? Que a gente está aí Considerando como uma região de suporte E logo depois Dessa região de suporte A gente já consegue observar Uma grande movimentação de alta Nessa região aqui Como você pode ver Ok? Uma grande movimentação de alta Após essa movimentação de alta Firmou-se aqui Mais uma vez Durante um período Certo? Uma linha Que não conseguiu ser ultrapassada E a gente já pode considerar Então essa linha Também podemos dizer Que seria uma linha De resistência Certo? Toda vez que era ultrapassada Secava e voltava para dentro Dessa região Eu vou fazer a mesma coisa Que eu fiz lá no outro Ok? Vou colocar também aqui Um retângulo Para que você possa entender Que isso aqui também é Uma posição de briga de preço Certo? Criou-se um suporte aqui Criou-se uma resistência Nessa região E depois da criação Dessa resistência Olha que interessante Isso aqui Teve uma grande queda Que veio parar Nessa região aqui Certo? Nessa região aqui Duas velas puxaram Aqui para baixo Uma nova movimentação De alta E aqui sim É onde eu quero chegar Para te mostrar Essa grande vela vermelha Que se estendeu Daqui da região De resistência E veio buscar Até a linha média Ok? E continuou aqui Quebrou um pouco A força E rompeu Nesse rompimento É onde eu quero Que você preste atenção Eu vou colocar Uma linha Nessa região Do rompimento Aqui Dessa média Vamos colocar Aqui Essa linha Aí Não Aqui não Rapaz Espera aí É essa linha Que eu quero Vamos colocar Nessa região Aqui Ok? Aí Pronto Vamos colocar Nessa região E vamos dar um zoom Para a gente continuar Deixa eu só tirar Aqueles pontos azuis Pronto Vamos dar um zoom Para a gente continuar Olhando aqui Certo? Então você vê que aqui Houve um rompimento Das médias móveis As três médias Foram rompidas Nessa região aqui E criou-se Uma grande queda Veio buscar Até aqui Nessa região Do pavio Aqui embaixo Que depois secou Ok? E voltou Para dentro Dessa região Formando mais uma linha Aqui de suporte Acima da linha De suporte anterior Certo? Que foi rompida Depois com uma nova Queda aqui Mas o que eu quero Que você observe É principalmente Essa região aqui Cadê? Essa região aqui Quando houve O rompimento Certo? Essa região aqui É aqui que eu quero Que você foque A sua atenção Quando houve O rompimento Dessas três médias Com toda essa força Aqui Essa força Do grupo Que decidiu vender Vamos colocar Dessa forma Que seria A força vendedora Os ursos Que resolveram Puxar o mercado Para baixo Mas sempre encontrando Alguma dificuldade Porque é claro Os touros Também se manifestam Puxando de volta O mercado Para cima Mas o que eu quero Que você observe Por isso eu coloquei Essa seta Que na hora Do rompimento Dessas três médias Móveis Aqui O mercado Foi lá embaixo O preço Veio até essa região Aqui E depois ele voltou A força vendedora A força compradora Aliás Entrou novamente Em ação Mas observem Que não conseguiu Ultrapassar Daquela linha Olha a linha Ali que eu coloquei Que foi justamente Onde houve O rompimento Das três médias Móveis Que se cruzaram Aqui E inverteram As suas formações Observe que era Na alta Nas cores Que eu tinha colocado Vermelho Branco E amarelo E quando rompeu Inverteu Ficou amarelo Branco E vermelho Porque a tendência Virou para baixa Certo Um outro ponto Que eu quero Que você observe É que quando Há essa movimentação Tá Quando puxou Esse mercado Aqui para baixo E a força compradora Levou de volta O mercado Para cima Criou-se aqui Uma região Deixa eu fazer Aqui um desenho Você vai observar Que criou-se aqui Uma região Formando uma barriga E puxando O mercado Novamente Para aquela altura Lá onde estava A linha De rompimento Que acabou Se formando Uma resistência Muito interessante Nessa região Aqui Desde o rompimento Das três médias móveis Criou-se uma resistência Nessa região E toda vez Que o mercado Toca nessa resistência Ele perde a força A força vendedora Leva de novo Para baixo E depois Ele sobe Bate novamente Naquela linha De resistência E volta para baixo Bacana Então agora Vamos entender O seguinte Aqui A partir do momento Em que criou-se Essa resistência Observe Que também Criou-se aqui Uma linha De tendência De alta E por que E por que Que eu estou Falando isso Porque nessa região Aqui Deixa eu colocar Uma outra linha Que vai ficar Bem melhor Para a gente Ter essa compreensão Aqui Nessa região Aqui Eu não vou colocar Nenhuma linha Não Vou colocar aqui Um retângulo Pequenininho Aqui Só para a gente Ter uma noção Nessa região Aqui Criou-se Uma Região De suporte Observa aqui Esse ponto Aqui E esse ponto Aqui A partir do momento Que tocou Aqui Voltou E tocou De novo Gerou Uma nova Região De suporte E agora Observe Que os fundos Passaram A ser Ascendentes Os fundos Estão cada vez Mais altos E os topos Estão na mesma Região Mantendo Aquela linha De resistência Lá no alto Ok A partir do momento Que isso aconteceu Gerou-se Isso não Desenhei uma seta Ali sem querer A partir do momento Que isso aqui Aconteceu Então formou-se Agora Uma linha De tendência De alta E uma linha De resistência Nessa região E a partir do momento Que formou Essa figura Aqui A gente já Entende Isso Como um Triângulo Ascendente Que é dessa Forma aqui Que ele fica Triângulo Ascendente E o triângulo Ascendente Normalmente Quando ele Ocorre É rompimento Para cima Então a tendência Tendência Aqui É que haja Um rompimento Para cima E normalmente Quando isso Acontece Leva-se Também Em consideração A extensão Da boca Desse triângulo Ascendente Que a gente pode Considerar Daqui Até aqui E se você Calcular Mais ou menos A mesma Distância A gente pode Fazer no Olhômetro Aqui Eu acredito Que seria Mais ou menos Isso Então isso Me leva A acreditar Deixa eu colocar A linha Lá na posição Onde nós Estávamos Eu creio Que foi Mais ou menos Aqui Deixa eu Só confirmar Agora Porque eu tirei Tirei Não Quando eu apaguei Ali Quando eu fechei Some Deixa eu colocar Isso aqui Deixa eu imaginar De novo Aqui Eu acredito Que seja Mais ou menos Isso Vocês concordam Comigo Então se eu Coloquei Aquela linha Amarela Na posição Correta A tendência A partir Do momento Em que Houver Aqui O rompimento Da Dessa Linha De resistência É que O preço Vá No mínimo Nessa Casa Que vocês Conseguem Ver Agora Ali Na lateral Que Seria 38 42 0 0 0 0 38 42 É Deixa eu Dar um Zoom Aqui Vamos Colocar Aqui Na linha Ó Aqui Está 38 Mas O mouse Ficou 38 42 Certo E nesse Momento O preço Nesse Momento Está Em 24 81 Como vocês Podem Observar Aqui Ó 24 80 Certo Então eu Acredito Que com Esse rompimento O preço Vá no mínimo Até essa Região Que eu falei Da casa Dos 38 42 E sinceramente Diante de tudo Isso que a gente Observa Tem mais um detalhe Que eu quero mostrar Para vocês Também Esse a gente Já vem falando Aqui no canal Há bastante Tempo Eu vou colocar Isso aqui Ó E você Já vai Entender O porquê Que eu estou Fazendo isso Eu quero chamar A sua atenção Para essa curva Que esses pontos Aqui Você observe Os fundos Os fundos Estão fazendo Um contorno Eles estão Em formação De curva Observem Aqui ó Esse fundo Com esse fundo Eu não sou um grande Desenhista Mas observem Isso Esse fundo E agora Olha ali o fundo Aquele fundo O outro fundo E se continuar Desse jeito Vocês concordam Comigo que a tendência É ser essa aqui Claro que ali O último Nossa Ficou horroroso Horrorível Como algumas pessoas Diriam Então eu vou fazer o seguinte Eu vou apagar tudo isso E vou fazer de novo Vou tentar fazer um pouquinho Mais bonitinho Aqui Só pegando os fundos Observem isso Desenhar com o mouse Com lápis e caneta Já é complicado Você imagina agora Com o mouse Mas observem Se não é mais ou menos Isso aqui Pessoal A tendência É só observar É só você Prestar atenção Que esse fundo Está mais alto Que esse Que por sua vez Está mais alto Que esse Que por sua vez Está mais alto Que esse Os dois aqui de baixo Que também estão Mais alto Que esse Que estão mais alto Que esse Se continuar Nessa tendência Vai fazer um novo fundo Para cá E depois um outro fundo Aqui E sempre agora Partindo Para fechar Aquela boca lá Que é Aquilo que a gente Já vem falando Também aqui no canal Há tanto tempo Que seria A famosa formação De xícara E a tendência Como eu já falo Também há bastante tempo Tendência Tá pessoal Quando a gente diz Tendência A gente quer dizer Que pode ser Que aconteça isso Mas pode ser Que de repente Aconteça uma outra coisa Também Porque não passa Na verdade De uma tendência De uma possibilidade Mas é aquilo Que a gente mais vê Certo Em tendências É que ela vá E confirme Aquilo que é A tendência Certo E como isso aqui Está sim Fazendo Essa formação Arredondada Que a gente pode observar De forma bem nítida Aqui né A tendência É que busque Essa borda Essa parte alta Aqui Que aí seria Na casa Dos 7,980 4 zeros 7,980 E depois que atingir Aqui Também A tendência Aí eu vou agora Pegar aqui Junto com você Vamos partir do fundo Tá Pegar aqui A Fibonacci Vamos pegar Desse fundo Aqui E levar Até lá Na borda Ali ó Nem vou levar Em consideração Os pavistas Vou deixar por aqui Na borda Que seria Deixa eu tirar Deixa eu tirar isso aqui Para você poder Enxergar Junto comigo Senão você não vai Conseguir Enxergar Deixa eu tirar Isso daqui Eu estou levando Em consideração Essa parte aqui Deixa eu colocar Uma setinha Somente O topo A parte alta Das velas Não levando em consideração O pavio Isso significa Que pode ir Até o topo Do pavio Mas eu vou levar Em consideração Aqui A parte alta Das velas Como você pode ver Ali que eu posicionei A Fibonacci Isso significa Que O que pode acontecer É que Quando alcançar Quando isso aqui Fizer Esse contorno Que nós estamos Desenhando De novo Aqui E vir buscar A borda Da xícara Que seria Nessa região A tendência É que haja Uma correção Até aqui Isso é tendência Pode parar Nos 38% Também Pode vir Só até aqui Mas a tendência É que vá Os 50% Da Fibo E que torne A subir Buscando pontos Bem mais altos E se isso Se confirmar Se isso acontecer Essa linha amarela Que está aqui em cima É o rompimento De um zero Então se isso acontecer Se bater nos 50% E for lá no alto E cortar Essa linha amarela Aqui que eu já deixei Posicionado O que é Muito provável A tendência É que haja O rompimento De um zero Eu quero enxugar Um pouco mais Isso aqui Para mostrar Para vocês Outra coisa Agora Eu vou usar Outra Fibonacci Que é a Fibonacci De projeção Levando em consideração Que a partida É desse ponto Agora a gente vai Lá no ponto Mais alto Do fechamento Da xícara E depois Vamos trazer Até os 50% Levando em consideração Que na correção Vem até os 50% Ok Então a gente vai calcular Isso mais ou menos Por aqui E sendo Dessa forma Agora eu vou dar Um zoom Sendo dessa forma A tendência Antes de dar o zoom Deixa eu só organizar Essa caixa Que já está posicionada Tempos Aqui Vamos colocar ela aqui E aqui Beleza Pronto Seria mais ou menos isso Ok Levando em consideração Agora a Fibonacci De projeção Certo A tendência É que nessa subida Na hora dessa correção Vá buscar No mínimo Aqui a linha Dos 61% Da Fibonacci De projeção Que seria Nesse preço Aí O 9594 Ainda não rompendo A linha amarela No máximo Até os 17094 Buscando aqui Os 100% Da Fibo Aí já rompendo Essa linha amarela Indo lá no alto Na minha modesta Opinião Eu acredito Que chegue Até essa linha Do meio Aqui E aí Deixa eu fazer aqui Uma outra coisa Vou colocar esse preço Aqui de cima Só pra gente ter uma base Se chegar pelo menos Até aqui Aí é claro Que nós já teremos O rompimento E o preço Pode chegar aqui No 12472 Rompendo um zero Passando a ter apenas Três zeros Tá pessoal Agora Deixando bem claro Uma coisa aqui Deixa eu só Excluir todas essas Fibonacci Que eu coloquei Tá Vou deixar desse jeitinho Aqui mesmo E Na minha maneira De pensar O que eu vejo Aqui É o seguinte Tudo isso Que nós estamos falando São possibilidades Tá Eu não estou dizendo Que vai ser Exatamente desse jeito Mas eu quis mostrar Pra você Um outro ponto de vista Porque normalmente As pessoas veem A moeda Lá embaixo E pensam assim Ah ela desceu Não vai subir nunca mais Gente Não é assim Que funciona A gente tem que olhar O gráfico Da maneira correta Tem que dar Umas analisadas Existem figuras gráficas Existem informações Padrões De Kendall Existem várias Informações De RSI Que eu nem usei De médias móveis Enfim Uma série de coisas Que você usando Todas essas informações Juntas Pra poder fazer Uma análise Você pode chegar A algumas conclusões A Shiba Inu Entrou recentemente Na Robinhood De certo Que muita gente Esperava Que a hora Que ela entrasse Na Robinhood Tivesse uma Grande explosão Mas eu afirmo Pra você Que existem Muitas pessoas A nível mundo Que tem muito conhecimento De análise gráfica E essas pessoas Simplesmente Estão fazendo Isso aqui Elas estão aqui Olhando o gráfico Vendo tudo isso Que nós estávamos Falando aqui Porque elas também Sabem analisar gráfico Certo São traders São profissionais Do mercado São grandes players Certo São grandes baleias São instituições Bancárias E muitos e muitos Milionários E bilionários Que estão São shakes São pessoas Que estão mundo afora Simplesmente Vendo tudo isso Ok E esperando agora Essa Esse candle vermelho Que nós estamos vendo Dentro desse triângulo Ascendente Essas pessoas Estão esperando Esse candle vermelho Aqui Baixar ainda mais Vir até a linha De tendência Pra que elas possam Entrar com compras Nessa região Ok Porque elas acreditam Essas pessoas Estão deixando Várias e várias Posições Nessas regiões Aqui embaixo Porque elas acreditam Nessa alta Baseada em tudo Que nós estamos falando Aqui Porque eu não sou O único Eu não sou O gênio Da lâmpada Existem pessoas Pelo mundo inteiro Que tem até Muito mais Conhecimento Do que eu E que simplesmente Estão enxergando Essa movimentação Circular Estão enxergando Rompimentos Como bem você pode Ver aqui também Deixa eu tirar Esse retângulo Que eu havia colocado Deixa eu fazer aqui Um desenho Bem grotesco Aqui Só de forma Simples Aqui Só pra você ter Uma noção Vamos considerar Isso aqui Um triângulo simétrico E o que que acontece Pós triângulo simétrico Rompimento pra cima Então essas pessoas Já sabem disso Elas já estão aqui Observando Isso que está acontecendo Isso que está acontecendo Uma ordem de venda Simplesmente porque elas já sabem Vem que aqui vai fechar a borda E essa questão Poderá vir até aqui E o que que é isso que está acontecendo E o 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 que é isso que está acontecendo Comprar Comprar as moedas Comprar as moedas que você quer comprar Comprar nos melhores pontos E parar com a famosa sardinhagem Ou seja Simplesmente Comprar quando o mercado estiver Já na hora da venda E vender quando o mercado estiver Na hora da compra Sardinha faz isso E é onde quem tem conhecimento As grandes baleias Os grandes players Eles vendem na hora da venda E você está comprando De quem está vendendo E quem está vendendo É quem tem conhecimento E você está comprando no topo Aí depois fica chateado Ah o mercado Não gosta de mim O mercado luta contra mim Toda vez que eu compro Ele cai Toda vez que eu vendo Ele sobe Eu não entendo isso Realmente você não entende Você está comprando no lugar errado Está vendendo no lugar errado Tudo isso por falta de conhecimento Então a gente quer te ajudar Está aqui em cima Aproveita 80% de desconto Deixa eu falar uma outra coisa aqui para você Agora não sobre a Shiba Inu Mas eu quero falar para você Sobre uma outra moeda Que eu também já venho tocando no assunto Algumas vezes aqui no canal A Ioda Coin Swap Eu vou insistir nessa tecla com você Pelo seguinte A Ioda Coin Quem conhece o projeto Quem está dentro do projeto Quem conhece os desenvolvedores Está sempre conversando com eles E está um pouco mais inteirado A respeito daquilo que vem acontecendo Sabe que é uma moeda muito promissora Basta você olhar o gráfico dela Que você já consegue perceber A força dela Eu quero mostrar Se você não conhece Um pouquinho desse gráfico Para você já já Mas eu quero te dizer o seguinte Ela está prestes A ser listada na Coinsbit Agora está mais próximo do que nunca E não apenas na Coinsbit Existem outras corretoras Que já estão Para lançar A Ioda Coin Como listadas Em suas plataformas Quando isso acontecer A tendência É ter uma grande valorização De preço A Coinsbit É uma das maiores Da Europa Uma das maiores corretoras Do mundo E a tendência É que tenha realmente Uma grande valorização Eu sei que muita gente Desconfia de projetos Quando sabe que esses projetos São projetos brasileiros Mas eu quero afirmar para você Que nesse país Tem sim Muita gente Oportunista Que tenta se aproveitar Da sua Inocência até E lançar moedas Lançar vários tipos de coisa Para pegar o seu dinheiro E porém Também existem pessoas Nesse país Que querem fazer um trabalho sério Centrado Bem organizado Que se apresentam Que se mostram Que botam a cara E que Não tem pelo que se esconder Porque estão trabalhando De forma séria E querem realmente Transformar aquilo Em algo que vai mudar Claro As vidas delas Mas também as vidas De milhões de pessoas Esse é o objetivo Eu não conheço Pessoalmente Os desenvolvedores Da Ioda Coin Mas eu já lido com eles Há cerca de dois meses Aproximadamente Quase que diariamente A gente fala Pelo telefone E pela internet E são pessoas Que eu sinto Com todo o coração Que são pessoas De boa índole São pessoas Que realmente Querem fazer algo acontecer Estão trabalhando Dia e noite Pelo bem estar Desse projeto Inúmeras parcerias Estão sendo fechadas É um projeto Que propõe Usabilidade Ou seja Você vai usar A Ioda Coin Praticamente em tudo No seu dia a dia Com o tempo Você vai perceber Vai saber Do que nós estamos falando Fora outras parcerias Mas é um projeto Que vem crescendo Todos os dias Agora vem as listagens Como eu estava falando As auditorias Também da Certique Já está tudo ok Já vai sair Só depende da Certique Agora Mas já está tudo pronto Para sair também Essa auditoria Então é uma moeda séria Não tem por que se desconfiar De que seja scam Algumas pessoas falam Ah, mas tem aquela carteira Lá de 80 E não sei quantos por cento Que ainda está No poder do proprietário Não é bem assim Procure informações Como eu falo sempre Aqui embaixo Eu vou deixar Mais uma vez Aí para você No comentário fixado E também na descrição As redes sociais Da Ioda Coin E o Telegram Se você quiser É só você clicar No link E você já cai direto Lá no Telegram E todos os desenvolvedores Da Ioda Estão lá Você vai poder conversar Com todos eles Também Grande parte dos holders Você vai encontrar lá Os administradores São pessoas que vão te atender Vão te recepcionar Numa boa E vão também Tirar Todas as suas dúvidas Pergunte tudo Que você quiser perguntar E como eu sempre digo Se você se sentir Confortável Como eu estou Então aí você faça Parte da comunidade Porque eu acredito muito Nesse projeto E se tem um horário A gente sempre fala Que não é recomendação De compra Não é recomendação De venda Não estou dizendo Para você comprar Nem vender Realmente Eu não estou fazendo isso Eu estou dizendo Para você que eu comprei Que eu sou Hold desse projeto Porque eu acredito Nesse projeto É um dos projetos Que eu acredito Muito Mas porque Eu tenho essa oportunidade De conversar Diretamente Com os donos E eles me apresentarem Tudo que eles me apresentaram Me passa uma segurança Muito grande E talvez você não tenha Essa segurança Porque você não foi lá Fazer o que eu fiz Seria legal Você dar um pulinho Lá Não custa nada Tira as suas dúvidas Antes de tirar Conclusões precipitadas Dizendo que é scan Que é isso Que é aquilo Não fale bobagens Vá lá primeiro Pegue as informações Para aí sim Você tirar As suas conclusões Baseadas Em informações Não em achismos Beleza? Dá uma olhadinha lá Quero te mostrar o gráfico Agora Para que você possa Entender isso Da mesma maneira Que eu entendo Então agora Você está vendo aí O gráfico Da Ioda Em tempo real Pela plataforma Pucon Carlos Como é que eu compro Essa moeda? Por enquanto Pela Pancake Swap E pela Pucon Como eu disse Em breve Em várias corretoras Já está para sair Aí num monte Mas vamos dar uma olhadinha Rápida Nisso que nós estamos Vendo aqui Ok? Deixa eu puxar aqui A ferramenta para cá E eu quero colocar aqui A Fibonacci Para você já ver comigo Olha essa Fibonacci Essa moeda Ela deu um tiro Deixa eu ajeitar Aqui embaixo também Pronto Aê Quando ela foi lançada Aqui Talvez você não saiba Talvez você esteja vendo Aqui o canal Pela primeira vez Então eu vou falar De novo Porque existem pessoas Que não sabem Da informação Quando essa moeda Foi lançada Aqui Isso foi no dia 24 de fevereiro Desse ano O preço dessa moeda Era esse Que eu estou desenhando Aqui para você Agora 0,004 Ou seja 40% de 1 centavo De dólar 40% de 1 centavo Quando ela deu Essa alta Aqui Isso aqui levou 12 dias Para ela chegar Daqui até o topo Ela pulou Ela pulou Ela pulou De 40% De 1 centavo E depois Da hora que ela entrar A tendência Ela disparar Viu pessoal Então isso daqui Quem tem o mínimo De conhecimento Quem já sabe Como que funcionam As corretoras Já sabe Que a tendência Quando uma moeda Entra numa corretora Ela ter uma grande Valorização Você sabe disso Então eu vejo nisso Sim Eu vejo nisso Uma oportunidade Eu vejo nisso Uma oportunidade Para você ganhar dinheiro Você pensa Tira as suas próprias Conclusões Antes de sair Comprando Vai lá No telegram Que está aí embaixo Como eu já falei Conversa lá Com a rapaziada Tira as suas dúvidas Beleza E se você chegar A conclusão Que eu cheguei Aí você Entre E entre com força Porque eu acredito Muito Eu acredito Muito Nesse projeto Aqui Eu estou Muito bem Posicionado Nesse projeto E eu acredito Que com essa alta A gente vai tirar Grandes lucros Um outro detalhe Que eu preciso te passar Sobre esse projeto Não é um projeto Não é uma moeda Vamos usar essa palavra Que é melhor do que projeto Não é uma moeda Para você ficar fazendo Day trade Day trade São compras E vendas diárias São operações Que começam E terminam No mesmo dia Você vai perder dinheiro Porque o sistema Dessa moeda Não é Uma outra informação Muito importante Para os desavisados Para alguns Não estou falando De você Mas tem gente Que eu já li Essas bobagens Também aqui no canal Pessoas falando Que o sistema Ou seja Todo o código fonte Dessa moeda É contra o C Contra o V Meu amigo Vai estudar O cara O cara que falou O cara que falou isso Agiu Pelo dono Aqui e depois Subiu novamente A gente vem se mantendo Aqui em cima Nessa região Porque o código fonte O sistema Dessa moeda Tem algo lá Que faz com que Essa moeda Se mantenha Sempre com preços Altivos E com o investimento De novos investidores Então a tendência Dela é Disparar Imagina quando Entrar nas corretoras Então vai lá Não fique digitando Nada Bobagem Sem informação Vai lá No Telegram Conversa com a rapaziada Que eles vão te atender E vão tirar Todas as suas dúvidas Beleza pessoal Sobre moedas Esse foi o assunto Do vídeo de hoje Mas quem conhece Aqui o canal Sabe que a gente Também tem um momento Motivacional Que é bem legal E o momento de hoje Eu queria falar com você Sobre essa imagem Que você vai ver Na sua tela Agora Deus é o nosso refúgio E a nossa fortaleza Auxílio Sempre Presente Na adversidade Salmos Capítulo 46 Versículo 1 Olha que legal Esse texto Deus é o nosso refúgio E ele está E ele está Socorro Bem presente Sempre Na hora Da angústia E na hora Da adversidade A palavra Sempre Me chamou Muito A atenção Nesse texto Talvez eu esteja falando Aqui Agora Para alguém Que esteja vivendo Problemas Muito difíceis Não sei Talvez na vida Profissional Desemprego Talvez acabou De perder Seu próprio De perder Enfim E está sem saber O que vai fazer Por onde começar Com quem falar Talvez eu esteja falando Agora Para alguém Que está com problemas Será Na vida emocional No casamento No namoro No noivado Eu não sei São vários Na verdade Vários tipos De problemas Que a gente pode viver Ok Pode ser na saúde Também Eu não sei Mas seja lá o que for Eu quero dizer Para você o seguinte Seja qual for A adversidade Que você esteja vivendo Nesse momento Ela não é Maior Do que você Você é maior Do que essa adversidade Você pode Você é capaz Você consegue Nunca deixe Que a sua mente Diga o contrário Para você Doutrine a sua mente Para que você pense Dessa forma Você pode Você é capaz Você consegue Seja lá o que for A palavra de Deus Diz Tudo Posso Naquele que me fortalece Põe a Deus A frente da sua vida Põe a Deus A frente de tudo Que você vai fazer Tudo fica mais fácil Buscai Em primeiro lugar O reino de Deus E a sua justiça E as outras coisas Vos serão Acrescentadas Não é verdade? Não é assim que diz? Eu me lembro muito bem Falando sobre essa passagem Que a gente leu Agora há pouco Eu me lembro muito bem Da história de Davi Eu já contei essa história Também aqui no canal Davi era um garoto Davi era um menino Um adolescente Não sei a idade dele Não me recordo Em alguns estudos Que fiz Se em algum local Eu vi algo Falando sobre a idade O que eu sei É que Davi Era jovem A Bíblia diz Se não me engano Que os cabelos Eram ruivinhos Ele tinha cabelos Encaracolados A Bíblia quer dizer Que era um menino Adolescente E ele Foi Confrontar O maior soldado Do exército Filisteu Davi Você conhece bem A história de Davi E Golias Aliás O maior soldado Do exército Filisteu Golias Você conhece A história de Davi E Golias Você sabe O resultado final Daquela história Mas analisando Como analisamos Agora o gráfico Analisando Essa história O que me vem A mente É que Golias Era um gigante Segundo o que diz Ali a Bíblia E Davi Era um garoto Era um menino Era adolescente Golias Era o maior soldado Do exército Filisteu Não apenas Em tamanho Mas Em seu poder De fogo Como um combatente Ele era um dos melhores Se não o melhor E Golias Foi para cima De Davi Com escudo Com lança Com espada Com tudo Com armadura Com tudo aquilo Que faz parte De um soldado E Davi Foi para cima De Golias Usando aquilo Que hoje Nós chamaríamos De estilingue A tiradeira Trazendo para os tempos Atuais Naquela época Era uma funda Que era um equipamento Formado por um Um pedaço de couro Com duas Tiras Em cada lado Uma tira De cada lado E ali você colocava A pedra Girava aquilo Soltava um dos lados E a pedra Ia com força Usando apenas Essa ferramenta Golias Querendo ali Esmagar Davi Davi falou Para Golias As seguintes Palavras Você Vem para cima De mim Com espadas Com escudos Com lanças Com a sua armadura E eu E eu Vou para cima De você Em nome Do senhor Dos exércitos Entenda Essa diferença Golias Era um Soldado De um exército Davi Tinha ao seu lado O senhor De todos Os exércitos Não podia Dar em outra Coisa A gente sabe Muito bem Do resultado Golias Se foi E Davi Tornou-se O campeão Dessa batalha Porque ele Tinha ao seu lado O senhor Dos exércitos Quem você Tem ao seu lado O seu problema Afligindo a sua vida O que é Esse seu problema Diante Do senhor Dos exércitos Diante Do seu Deus Não é nada Você pode Superar Seja lá O que for Se você Tiver Ao seu lado O senhor Dos exércitos Quer a receita É muito simples Eu falo sempre Aqui no canal É a mesma receita Não vou colocar Um ingrediente A mais Busque Em primeiro lugar O reino de Deus E a sua justiça Você vai sair de casa Você vai fazer Alguma coisa Vai para uma reunião Vai para o seu trabalho Coloque Deus A frente Peça para que ele Já vá à frente Para que ele Já vá ali Abrindo as portas Para que você Ao chegar lá Já encontre o caminho Todo organizado Para o seu sucesso Porque Deus Quer O seu Sucesso Ou você acha Que Deus deseja O seu fracasso De forma alguma Deus te ama E quer você feliz Eu espero ter te ajudado De alguma forma Eu espero que essas Palavras Tenham te motivado A sentir-se O vencedor Que de fato Você é E buscar essa vitória Porque ela já é sua Em nome de Jesus Como a própria Bíblia diz Espero que você tenha gostado Deixe o seu like Se você achou O conteúdo relevante Para que esse conteúdo possa sair também Para muitas outras pessoas Considere também A possibilidade De se inscrever Em nosso canal Para que você possa Continuar acompanhando O nosso material O nosso conteúdo Aquilo que a gente vai Jogando aí Para você Eu vou deixar Dois vídeos aí Para você continuar Assistindo O nosso trabalho Que Deus possa abençoar você Te dê uma quarta-feira De paz De alegria De sucesso E a gente se vê Na sexta-feira Às quatro da tarde Eu te aguardo por aqui Um grande abraço Tchau Tchau